Bom, hoje eu tô aqui pra fazer mais um vídeo pra vocês e hoje é mais um vídeo de The Sims 4 Muita gente reclamou do último vídeo que eu fiz a festa muito rápido e tudo E eu queria falar pra vocês que do próximo a festa de aniversário a gente vai ter um pouquinho mais de tempo E eu vou fazê-la com mais cuidado e mais carinho ainda, tá bom? Então fiquem tranquilos E, gente, no vídeo de hoje eu tenho uma ideia que a gente vai fazer uma coisa diferente Que é, a gente vai tentar por um outro bebê A gente vai tentar por um outro bebê e eu quero que seja menino E eu quero, deixa eu ver, ela tá triste, tá um pouquinho chateada, mas não tem problema não Ela termina de comer esse bolo aqui A gente vai tentar que seja um menino pra poder ele competir com o Lucas Com a menina, competir com o Lucas pra namorar a menina que a gente vai adotar Adotar de mentira, né? Adotar na nossa cabeça, mas não no jogo Então, é isso, gente A gente vai ter mais um Sim Eu sei, vai acabar ficando bastante, mas A gente só vai adotar ela quando eles tiverem esses aqui, já tiverem mais velhinhos e tudo Então, sabe? Quando eles crescerem e tudo Então eu acho que não vai ter tanto problema não Não vai ser por tanto tempo assim que eles vão estar vivos Então, ó, a mãe tá aqui O pai tá aqui, eu vou botar ele pra comer Abrir Daí ele vai pegar uma porção de bolo Pegar um pedaço de bolo Que ele não era pra estar comendo bolo, porque ele tá meio gordinho, né? Mas tudo bem E a... O ventraldo tá ligado? Tá, gente, tá muito calor E a Lara tá aqui, ó Tá aqui em cima, vai lá lavar prato, não tem problema E a gente vai tentar um bebê Tentar um bebê com o Victor Bora lá, não tem enrolação nessa série não É rápida A coisa é que... Ah, gente! É hora de ir pro hospital Mas eu não vou acompanhar o Victor, não, nesse momento Porque... Victor Victor, por favor, não vai trabalhar ainda, não Lara, tenta um bebê Tenta um bebê com seu marido antes dele ir trabalhar Não dá? Tentar um bebê com... Lara, vamos ver se ele vai Vamos ver Ele tá dormindo Não Não Victor, acorda Lara O que que aconteceu? Acorda Acorda ele, rapidinho aí O que que tá acontecendo? Que palhaçada é essa? Eu tô mandando você tentar um bebê Eu estou mandando você tentar um bebê com a Lara agora, nesse momento Ela já tá grávida? Não Você vai tentar um bebê, por favor? Tenta um bebê, por favor, nesse momento, com a Lara Com a sua esposa? Que dificuldade é essa? Que palhaçada é essa? Vamos Ele vai tentar um bebê Ele vai tentar e daí depois ele vai trabalhar Não se preocupem Não, não vai faltar o trabalho não Que horas são? 10 e 3 Aí, ó Meu Deus Tô 2 horas atrasado Não tem problema Ele vai pra lá Assim que ele acabar ele vai trabalhar Assim Assim que ele tem que ir pro hospital ganhar dinheiro pra sua vida Então, ó Êêêê! Opa, soltou fogos. Soltou fogos. E não vai dormir, não. Você vai trabalhar, por favor. Isso, já tá concentrado. E ela? Ela tá concentrada também? Ela já tá na hora de trabalhar também. Meu Deus, vai, Victor. Vai trabalhar, pelo amor de Deus. Tá todo mundo dessa casa concentrado. E ela já tá na hora de trabalhar também. Mas ela não vai trabalhar, não. Ela vai fazer um teste de gravidez aqui. Teste de gravidez rapidamente. Rapidamente. Porque ela já tá tendo bebendo uma idade avançada. Então é um perigo. Vamos ver. Comendo por dois. Comendo por dois. Comendo por dois. A gente vai comprar. Dá pra comprar? Comer branche, cozinhar, abrir. Como é que a gente vai pra comprar comida mesmo? Nesse... Como é que a gente vai pra comprar comida, gente? Eu não lembro. Eu preciso comprar cenoura. Eu vou ligar. Serviços. Convidar. Viajar. Tirar dias de folga. Contratar um serviço. Sair do emprego. Tirar a selfie. Não sei. Ela precisa ir trabalhar. Então eu vou deixar ela pra trabalhar. Ela vai trabalhar. E a gente, quando ela voltar, a gente vai fazer tudo. Porque vai ser rápido. Vai lá. Ela tá trabalhando toda bonitona. Vocês viram, né? Tá indo trabalhar. Então vamos deixar. Vai passar super rápido. O pequeno. O nosso pequenino. Está aqui morrendo de sono. Quando ele chegar, ele vai abrir. Ele vai pegar um pedaço de macarrão. Porque ele não vai querer comer bolo. Não pode comer bolo. E daí ele dorme. Aí você dorme, meu querido feinho. O Lucas. Lucas, gente. Não ficou bonito. Mas ele pode ainda envelhecer como um gato. Então nunca se sabe. Nunca se sabe. E a Lara. A Lara está aqui. A Lara está bem. Quando ela chegar também, a gente vai fazer coisas. Ele, quando chegar, ele vai tomar um banho. E ele vai tirar o cochilo. Não, porque não é muito cedo. Ele vai abrir. Ele vai pegar uma porção. Ele vai, na verdade, ele vai comer almoço. Ele vai comer uma salada. Tá? E a nossa querida Lara. Oh, meu Deus. Troquei. Mas tudo bem. Depois ele toma um banho. E a nossa querida Lara, ela vai... A gente vai ter que sair para comprar a cenoura. Eu não lembro o que a gente faz para comprar a cenoura. Ou eu acho que é... Cadê a nossa hortinha? A gente não tem, né? Não temos uma hortinha. Não tem problema. A gente compra. Não tem problema. A gente vai comprar uma hortinha aqui. Vamos pegar na parte de jardinagem. Eu acho. Vamos ver aqui. Ó, ó. A gente precisa comer cenoura. Não sei se é o ideal. Se é só dessa maneira. Acho que não. Mas eu vou colocar a horta aqui. Rapidinho. E aí a gente vai... Só por enquanto, tá? Só por um tempinho. E a gente vai comprar semente. Se a gente não conseguir comprar a cenoura em algum outro lugar. Mas eu acho que a gente vai conseguir sim. Deixa ela ir lá trabalhar. Porque ela vai trazer dinheiro para essa casa. E o Victor, ele precisa fazer algumas coisas. A gente precisava tratar três pacientes, né? Para ele ser promovido ainda. E o desempenho dele caiu, gente. Desempenho dele caiu não é nada bom. Deixa ela chegar em casa agora. E aí a gente vai sair. Onde a gente vai comprar a mesma semente? Eu acho... Como é que eu vou comer cenoura? Eu preciso comprar cenoura, né? Cozinhar, servir jantar, abrir... Como é que eu faço para comprar mantimentos? Não lembro. Eu acho que tem uma maneira. Aqui é para comprar recompensas, não é? Não lembro. Serviços... Convidar... A gente vai fazer uma coisa rápida. A gente vai viajar aqui. Porque eu quero ver onde é que dava para comprar mantimento. Porque eu acho que tem um lote comunitário que dá. Agora eu não tenho certeza. Não temos certeza. Eu preciso comer cenoura para ter bebê. Vamos ver aqui. Aqui está a academia. Bar, salão, museu, casas... Não tem. Não lembro como faz. Então, vamos sair aqui. Eu tenho que lembrar. Eu tenho que pensar. Calma. Ó. Jardim plantar. Tá. Vamos ver se a gente talvez... Talvez comprar... Opa! Eu acho que eu já sei. Cozinhar. Cozinhar. Habilidade. Usar ingredientes frescos. Panquecas. Bolo. Bolo. Não. Culinária nível 4. Habilidade. Preço. Ingredientes. Como é que eu compro um tomate? A gente não tem nenhum tomate. Eu acho que a gente tem que plantar, né? Comprar sementes. Sementes de frutas vegetais. Vegetais. Né? Na verdade é legume. É, vegetal. Vou comprar 4. Né? Que a gente precisa. Tá. Vamos lá. E a gente planta. Cadê o nosso... Nossos vegetais. Abrir pacote de sementes. Ah! É verdade. O que a gente pegou? Cenoura. Come a cenoura. Aqui. Abrir pacote de sementes. Abrir pacote de sementes. Abrir pacote de sementes. Come essa cenoura. Come. Comeu? Comeu? Acho que ela comeu, hein? Deixa ela... Abre o pacote. E abre o pacote. Opa! Mais uma cenoura. Comer cenoura. Ó! Aqui! Aqui! Olha que estranho que ela come a cenoura. Vamos observar. Nosso plano. E ela tá barriguda. Ó! 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 Ela precisa comer cenoura e ela precisa ouvir música alternativa. Mudar de ouvir música alternativa. Deixa ela vir pra cá. Antes de ela precisar dormir. Isso tudo é pra ela ter um menino. Enquanto isso, nosso querido Vitor está aqui normal. Né, Vitor? Tá aqui normal. Tá aqui. Ele vai tá... Aí ele vai comer a saladinha dele. Servir jantar. Não. Ele vai comer um jantar. Ele vai comer uma salada. E daí ele vai dormir. Tá? Porque ele quer dormir cedo. E ela tá aqui ouvindo a música alternativa. Música alternativa sempre. Tá? E eu vou botar ela pra comprar, na verdade, mais sementes. Comprar sementes. Vegetais. Vamos comprar umas 10. Porque só pro caso da gente ter que comer mais, né? Então a gente vai comprar isso tudo. A sementada toda. E a gente vai abrir pacote de sementes. Ó! Deixa ela abrindo aqui. E eu comprei com ele. Que inteligência. E eu comprei com ele. Mas tudo bem. Não tem problema. A gente coloca aqui. Coloca aqui. Não tem problema. A gente coloca tudo aqui. Aqui. Pronto. Deixa que eu vou pegar com ela aqui. Bota no inventário nosso. Bota no inventário nosso. Tudo. Ó. Deixa aqui. Aí eu abro. Ó! Come essa cenourinha. Colocar no mundo não. Come a cenoura. Não coloca no mundo não. Come não. Não coloca não. Ó. Ela tá aqui andando igual uma louca. Ela vai comer. Ela vai comer a cenoura. A gente só pode comer cenoura. Porque se a gente comer fruta, melancia, ela tem uma menina. E eu quero um menino. Então a gente vai abrir. Abrir. Deixa ela ficar ouvindo essa música aqui. E come a cenourinha. Ó. Pegamos todos de volta. Deixa ela abrir aqui. Ó. Bugou. Bugou. Bugadíssimo. Tudo bem. Tudo bem. A gente vai aqui. Não bugue desse cemos. Não bugue. Não sei o que que acontece. Ó. Acho que desbugou. Será que desbugou mesmo? Ah. Aparece. Aparece. Vamos ver. Vamos ver, gente. Ó. Acho que sumiu o tra... Ah, não. Tá aqui, ó. Aqui. Não tá... Não tá dando pra clicar. Não tem problema, não. Acho que ela já comeu cenoura o suficiente. Agora ela tá indo no banheiro. E aí eu vou botar ela pra tomar um banho depois. Terminar de ir no banheiro. Pode terminar de ir no banheiro. Pode terminar de usar. E aí você vai dormir. Você vai dormir. Assim como o Victor também vai dormir depois que ele terminar de comer. E o Lucas, ele já tá dormindo. O Lucas já tá dormindo 9 horas da noite. Bonitinho. 10 horas da noite ele tá dormindo. Deixa ela vir pra cá. Ela tá aqui indo no banheiro de novo. Tá super gravidinha. E eu adorei essa roupa aqui. Toda chique, preta nela. E aí a gente vai dormir super rápido. Vamos lá. Todo mundo dormindo aqui nessa casinha. Todo mundo. E são sobre gêneros. O Lucas é um gênero. Sim, gêmeos são mais concentrados em atividades mentais do que... Tá. Então ele precisa fazer as coisas, né? Então, primeiro de tudo, eu vou botar ele pra fazer o trabalho de casa. Fazer lição de casa. E daí ele vai comer. Daí ele vai pegar aqui uma porção. Abrir. Essa salada tá boa? Não. Não, não, não. Abrir. Tá. Pega uma porção de bolo porque você é uma criança, você pode. A mãe tá aqui. Tá morrendo de fome também. Ela tem que comer. Servir café da manhã. Vamos servir panquecas pra todo mundo. E o nosso querido aqui, ele vai tomar um banho. Tomar um banho, não. Ele vai usar o banheiro primeiro. Usar o banheiro. E aí ele vai assistir um pouquinho de TV. Assistir o canal de esporte. Como um bom homem que ele é. Ó, o filho, ele tava dormindo aqui no quarto dos pais. Olha só. Lucas, você é meio esquisitinho, hein? Ele não tem uma cara de mauzinho? Ele tem, gente. Não sei não, hein? E aí eu vou pedir pro nosso querido aqui ajudar a limpar essa casa. Porque tá uma imundice. Tá uma imundice. Não quero saber se esse potinho tá brilhado. Tá imundo? Olha isso. Tem que limpar isso daqui. Não vou nem botar ele pra assistir TV. Ele vai limpar. Porque tá muito sujo. Não dá. Não dá. Que palhaçada é essa? Que sujeira. Ó, vamos lá. Ai, gente. Vamos aqui. Vamos lá. Ó, deixa eu pegar aqui. E ela tá comendo. Ó, e ela vai comer a torradinha dela. E o Lucas também pode comer. Pegar uma porção ao invés de comer bolo. Ele pode comer isso daqui. E depois o Victor vai comer também. Tá? Ele vai pegar uma porção aqui. Já a nossa querida Lara. Tá aqui, Lara. Como é que você tá? Como é que você tá barriguda? Olha só. Ó, tá feliz ela. Tá feliz com a barriguinha. Eu gostei. Achei que ela tá bem. Tá bem se preparando pra ter um menino. Lucas terminou a lição de casa. Muito bem, Lucas. Parabéns. A mãe tá aqui conversando. Vamos ver se o Lucas vai querer ficar perto da gente. Ah, ele foi querer comer na mesa. Tudo bem. Tudo bem. Ih, ela tá desconfortável. Tá com... Uh, ele quebrou. Substituir. E aqui você pode limpar, por favor, meu marido. Depois que você terminar de comer. Porque você não pode ficar fazendo bagunça, não. Você tem que ajudar também em casa. E o alarme tocou. Vou guardar isso daqui depois, né? E agora que ela tá comendo. Olha, ela já precisa ir no banheiro de novo. Esse filho dela, que a gente quer que seja homem, tá dando trabalho. O que é isso na TV? Ah, é comédia. Olha só. Stand-up comedy. Ah, ó. Tá lá. E ela tá buchada. E vamos fazer a ligação de negócio. Porque o desempenho dela tá que tá bom, pra falar a verdade. Mas, mesmo assim, a gente não pode falhar, né? Então, vamos fazer ligações de negócios. E ele... Ó, o desempenho dele tá péssimo. Ele precisa trabalhar concentrado. E ele precisa tratar três pacientes. Mas eu não sei como é que eu vou pro médico sem estar doente. Então, será que tem como? Deixa eu ver se tem como ir pro hospital. Fingir-se de doente, cancelar, contratar um serviço, mudar. Acho que não tem como ir pro hospital sem estar doente. Comprar uma loja. Gente, não... Acho que não. Então, ele vai ter que... Não sei o que ele vai ter que fazer. Ele tem que tratar os pacientes. Da próxima vez, a gente vai ter que ir com ele. E o Lucas tá aqui quase fazendo xixi na calça, meu Deus. E ele tem que ir pra escola em quatro minutos. Não tá nem concentrado. Ah, tá concentrado sim. Não! Não, 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 não. Não vai pra escola com vontade de fazer xixi, não. Cancelar. Usar o banheiro primeiro. Vem aqui usar o banheiro primeiro. Oh, meu Deus. Ele vai fazer xixi nas calças. Na escola. E, ó. Ela está confi... A Lara está confiante que vai ter uma menina. Uma menina. Um menino. Meu Deus. Olha só. Você é aqui. O Vitor tá aqui. O Vitor tá aqui. Só que o que é isso? Nosso cubo. A gente pode fazer uma pergunta pro cubo. Perguntar sobre vida demorástica. Perguntar sobre vida demorástica. Vamos perguntar pro cubo mágico. Eu quero saber. Eu quero saber antes da gente terminar esse episódio. Mostra pra gente o que tem aí no cubo mágico. Cadê? Vamos, Vitor. Vamos. Faça uma pergunta misteriosa. Um, dois, três e... Seu amor no futuro é tão brilhante que chega a Fuscar. É sério. Vamos ver o que que é lá? Eu quero revelar segredo profundo. Não. Ah, mas a gente não deu a grande notícia. Vamos dar a grande notícia aqui antes do episódio acabar. Um, dois, três e... Tô grávida. Uhul. Ah, que lindo, gente. Então é isso. Olha só. Eu vou encerrar esse episódio por aqui. Se você gostou do vídeo, não deixe de dar um joinha bem grandão pra mim. Comentar, avaliar pra você se inscrever. Se gostou muito do vídeo, compartilha nas suas redes sociais pra me ajudar na divulgação. Um beijo grande. Não se esqueça que eu amo vocês. E até o próximo. Tchau, tchau. Tchau.